Vai ensina-me a fazer a tua vontade E não apenas o meu querer Quero te adorar em espírito, em verdade Adorarei, eu adorarei A minha vida precisa de ti A ti adoro, adoro meu senhor Tua palavra guardei no coração Contigo sou mais que vencedor A ti senhor me prosto em adoração A ti senhor entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou seu eterno adorador A ti senhor me prosto em adoração A ti senhor entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou seu eterno adorador A ti senhor me prosto em adoração A ti senhor entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou seu eterno adorador A ti senhor me prosto em adorador A ti senhor me prosto em adoração 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 A ti senhor me prosto em adoração